Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar bem rapidinho sobre o herpes vírus humano 8, também conhecido como herpes vírus associado ao sarcoma de cápose. Este vírus é da subfamília do gama herpes vírus e ele foi descoberto recentemente. Ele está associado a pacientes imunodepressos como o HIV, que teve uma explosão pandêmica por volta dos anos 80. A prevalência desse vírus é bem menor se comparado com outros herpes vírus. Aqui ele pode chegar até 90% de prevalência, porém esse número se observa na África Subsaariana. Em locais como, por exemplo, os Estados Unidos, a prevalência se dá em torno dos 10% da população. Além do sarcoma de cápose, que iremos analisar logo mais, ele também está relacionado a outras manifestações linfoproliferativas. Logo, ele possui um alto potencial oncogênico. Ele é capaz de inibir contemporaneamente a proteína P53 e a proteína do retinoblastoma, que a gente já analisou em outras aulas, a aula da oncogenicidade viral, a importância dessas proteínas em regular o ciclo celular. Além disso, ele também consegue interferir negativamente com proteínas relacionadas à apoptose na célula. Bem, ele também possui um interessante mecanismo que ele consegue produzir tanto as citoquinas quanto os receptores dessas citoquinas capazes de estimular uma angiogênese e, assim, ele ganha nutrientes enquanto ele estimula a formação de vasos sanguíneos ao redor desse tecido tumoral, que, como sabemos, tecidos tumorais possuem um gasto energético muito grande, muito maior que células normais. Além disso, ele também possui mecanismos de escapar do sistema imunitário, tanto da imunidade inata quanto da imunidade adaptativa. Quando este vírus nos infecta, ele consegue infectar, se replicar e entrar em um estado latente, tanto nas células endoteliais quanto nos linfócitos B, onde ele irá permanecer de forma episômica, ou seja, uma forma do DNA circular muito mais estável. O sarcoma de cápose está relacionado a diversas sintomologias, desde lesões maculares roxas nas costas e nódulos nos braços. Também se observa, pode-se observar, extensivo às placas de edemas nas pernas, acúmulo de tecido nos pés, nódulos gengivais ou lesões no palato duro. Alguns casos desse sarcoma não estão relacionados ao HIV, e sim a transplante de órgãos decorrente do estado induzido de imunossupressão que o indivíduo é imposto para evitar o rejeito por parte do sistema imunitário ao órgão de um doador. Em geral, este sarcoma é associado a uma elevada inflamação, produzindo citoquinas pró-inflamatórias e ativando os linfócitos TH1. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, e eu vou ficando por aqui. Eu espero ver você em um próximo vídeo desse canal, que vai falar tudo sobre medicina. Fui!